E aí dá moleque brabo, lança mais uma pra acabar com a raça desses emocionados Esse é o DJ DC, o brabo na produção Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Não vem namorar, menina sua maldita Não quero beijinho, só quero só periquita Não quero beijinho, só quero só periquita Não vem namorar, menina sua maldita Não vem namorar, menina sua maldita Não quero beijinho, só quero só periquita A todos usuários de Chimico Periquita Só quero só periquita Não quero namorar, piranha maldita Não quero namorar, piranha maldita O disse tá na maldade Só quero, 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 só Esse é o teu ZL e o moleque é boladão Esse é o DJ DC e o moleque é boladão Esse é o teu ZL e o moleque é boladão